Está no ar mais um Antenados na Geral, eu sou o pastor Pablo Queiroz, quero agradecer muitíssimo a Deus pela sua presença, pela sua audiência, esse programa é o programa que prega o Evangelho, prega a Palavra de Deus, sempre digo que a Bíblia é sagrada, é o livro revelado que revela, é o livro santo que santifica, é o livro inspirado que inspira, então vamos falar um pouquinho hoje sobre a Palavra de Deus, a Palavra de Deus é o livro da vida, a gente sempre diz que é o livro que acrescenta espiritualmente, tem a máxima moral e a Bíblia Sagrada não nega a física, você sabia disso? Não nega a ciência, na Bíblia você tem a geografia da alma, a biologia da vida, a matemática da multiplicação, você tem a alquimia da transformação da vida, você tem até gramática que conjuga no verbo que é Jesus, que é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, então a Bíblia Sagrada é maravilhosa, ela não apenas forma e informa, mas ela transforma, uma vez lá na igreja eu disse que Deus forma, a escola informa, o pecado deforma, mas a Palavra de Deus é que transforma as nossas vidas, muito bem, hoje no Antenados na Geral vamos falar sobre um tema muito atual, falando mulheres, mulheres e o Ministério Pastoral, hoje estou aqui cercado de mulheres, acho que vai ficar ruim para mim aqui hoje, sou o único homem do programa, então que Deus me guarde aqui, vamos lá começar aqui a apresentar a primeira pastora, a pastora bacharel em teologia, está sempre aqui conosco, Glaucia Mendes, bem-vindo Antenados na Geral, valeu Pablo, é uma alegria estar aqui com vocês e você que está aí nos assistindo, você não pode perder esse programa, está muito bom, fica com a gente. Ela também que é pastora de rede e líder de mulheres de atitude, graduada em licenciatura plena em matemática, bacharel em teologia, especializada em educação religiosa pelo Centro Integrado de Educação e Missões, Nádia Campos, bem-vindo Antenados na Geral. Eu que agradeço a oportunidade de estarmos aqui, vamos falar de tudo aquilo que temos vivido. Ela também que é pastora na Igreja Batista Atitude, responsável pelo Ministério com Crianças e Cursa Pedagogia, Wils Adorno, bem-vindo Antenados na Geral, falei certo seu nome? Falou sim, muito obrigada, é um prazer estar aqui, espero que seja um momento edificante, de comunhão também, bate-papo, troca de ideias, será muito prazeroso. Ela também que é pastora da Igreja United, formada em teologia pelo Seminário Teológico Carisma, Mayara Pinheiro, bem-vindo Antenados na Geral. Obrigada, é um prazer estar aqui, eu creio que vai ser um tempo edificante para todas nós mulheres e para a Igreja, no geral, vai ser muito bom. Vamos lá então, o papel da mulher sempre foi fundamental na obra de Deus. Na Bíblia, vemos a importância das mulheres no Ministério de Jesus, fora todas as heroínas bíblicas do Antigo Testamento, entretanto, por muito tempo, a mulher na Igreja foi privada de atuar em algumas áreas importantes, tais como liderança de ministério e o pastoreado. Hoje, cada vez mais vemos mulheres assumindo a Igreja, exercendo o papel pastoral e cuidando de igrejas quando essa realidade, a pergunta vai, quando essa realidade começou? Quando as igrejas começaram a mudar essa mentalidade? Hoje, vamos falar sobre a mulher e o ministério pastoral. Muito bem, pastoras, vamos lá, vocês acham que a entrada da mulher na Igreja foi devido a um movimento feminista? Quando é que a gente pode determinar ou então prever assim, quando que foi que a mulher começou a ocupar essa posição na Igreja, essa liberdade que ela tem hoje em dia? Porque não era assim, até nos tempos bíblicos era diferente, a mulher era esquecida, era maltratada, não era considerada com tanta importância quanto é hoje no século XXI. Como é que a gente pode definir a época, o período, o ano e por que que hoje a mulher tem mais espaço do que antigamente? A gente não pode desconsiderar os fatos históricos, porque a resposta que a sociedade vai dando, que os papéis sociais que a gente exerce, está muito ligada à questão histórica. Então, quando a gente vê, por exemplo, na história, as guerras acontecendo, os homens indo para a guerra e a mulher que antes ficava dentro da sua casa cuidando dos filhos, tendo que assumir, trabalhar nas fábricas para dar continuidade à sociedade, apesar de ter o seu salário reduzido porque era mulher, apesar de não ter o status que o homem possuía, ela gradativamente na história vai ocupando o espaço à medida que o próprio tempo e a própria época vai solicitando essa presença dela. Então, na igreja não foi diferente. Se no momento a mulher tinha um papel secundário e até, assim, super discreto na igreja, com a demanda do trabalho da igreja, ela vai se envolvendo e vai percebendo que Deus chama homens e mulheres. E ela responde, sim, senhor, esme aqui. Então, ela começa a assumir outros papéis, outras funções que antes não lhe era dada oportunidade. Wills? Olha, eu creio muito nisso mesmo. O contexto social, ele influencia muito na igreja, naquilo que é vivenciado dentro da igreja. Então, se no contexto social as mulheres começaram a estar mais à frente, terem mais responsabilidades sociais, com certeza isso também influenciou na igreja, dentro da igreja. Então, logo, as mulheres também começaram a ocupar outros papéis importantes dentro da igreja que antes não lhe eram permitidos. Realmente, dentro da história a gente vai perceber que as mulheres, pelos rabinos da época, eles não eram permitidos nem às vezes ensinar as crianças, nem mesmo o ensino às crianças era permitido antigamente. Então, realmente, elas eram privadas de muitas coisas que hoje, num outro contexto social, já é permitido. Então, isso influencia dentro da igreja, sim. Mayara? Eu acho muito interessante o que você colocou, Pablo, sobre a questão do feminismo, porque apesar de os valores do feminismo serem, em grande parte, totalmente contrários ao que a palavra prega, sem sombra de dúvida, o feminismo, o movimento feminista, principalmente no Brasil, ele despertou a mulher para muitas coisas, inclusive a mulher cristã, num bom sentido nesse caso, né? Devemos dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. E, nesse caso, o feminismo, ele contribuiu para que a mulher, ela despertasse e disse, olha, existe trabalho aqui também para eu fazer, existe um ministério que pode ser desenvolvido por mim como auxiliadora, desenvolvendo o papel que Deus me deu e cumprindo a palavra, porque a mulher, ela começou a... eu enxergo que a mulher, ela começou a enxergar mais o seu papel bíblico, o seu papel segundo a vontade de Deus e desenvolver dessa forma os diversos ministérios na Bíblia, inclusive o ministério pastoral. Eu acredito que a mulher, ela conquistou isso com a ajuda de Deus e vem conquistando isso. Eu enxergo que isso ainda é algo, hoje em dia, bastante... é uma labuta, né? Na verdade, a mulher, ela continua conquistando o seu espaço na igreja, nos ministérios e Deus tem nos ajudado a isso. E com certeza, essa questão do despertar da mulher no tempo histórico foi muito importante. Hoje nós desfrutamos dessas conquistas e continuamos a semear, né? Nesse tempo. Nádia? Bem, eu acredito, inclusive, que essa disponibilidade da mulher na época em que nós pudemos ter a pílula anticoncepcional, deixou com que a mulher fosse um pouco mais livre com o seu corpo, por não ter filhos só quando quisesse. E aí ela se lançou ao mercado de trabalho. E na igreja não ia ser diferente, né? Na verdade, não que a igreja queira copiar, que às vezes copia o que está ali no mundo, mas influenciou bastante. Não, se elas podem, e a mulher não tinha esse entendimento de que podia, até muito mais do que ela imaginava, porque se não fosse assim, Jesus não teria dado o início da sua ressurreição para uma mulher transmitir, né? É verdade. Agora, assim, vocês acham que a negligência do homem também ajudou a posição da mulher hoje no meio da sociedade? Porque às vezes eu já ouvi falar sobre isso, que o homem, ele negligencia o seu papel, porque às vezes cada um tem seus papéis, né? Na família, na sociedade, mas será que tem alguma coisa a ver a negligência do homem? O homem não exercendo o papel e a mulher vai e exerce o papel que seria do homem? Será que isso tem a ver? Porque dentro da família, às vezes eu vejo a mulher, ela lava, ela cozinha, ela leva os filhos, ela faz tanta coisa, trabalha lá de fora, e às vezes o homem parece que está deixando a desejar em alguns aspectos familiares. Será que a negligência do homem também influencia ao avanço das mulheres hoje em dia? Eu posso dizer que começou lá em Adão, né? O silêncio de Adão. De Adão. Porque onde é que estava Adão quando Eva foi papiar com... Alguns dizem que ele estava com Lilith, mas isso é mitológico, né? Lilith era amante dele, né? Então, na verdade, como a mulher, ela não fica no quadrado dela, né? Ela faz três, quatro coisas ao mesmo tempo. É admirável. E aí, os homens foram percebendo isso e talvez negligenciando, falaram, não, se ela dá conta, eu deixo para lá, né? Porque hoje, tendo gabinete na igreja, eu vejo que quem manda em muitos casamentos é a própria mulher, a mulher que decide. O cara, como um pastor disse na televisão, olha, quem fala mais alto sou eu, sim, senhora. É engraçado isso, né? Mas tem a ver, tem a ver com a negligência do homem. Mas eu vejo que, às vezes, a gente faz um pouco de confusão quando Paulo fala sobre a submissão da mulher ao esposo com a questão ministerial. Então, a orientação que ele dá, inclusive, lá em 1 Coríntios, tem mulheres que poderiam matar Paulo por causa daquele capítulo, né? Quando ele fala que a mulher tem que ser submissa e, no outro capítulo, quando ele diz que a mulher tem que ficar calada, né? E há uma confusão muito grande de interpretação desses textos de Paulo. Só para lembrar, no culto judaico, a mulher não podia nem entrar na sinagoga junto com os homens. Ela ficava num lugar à parte, não era ensinado a torar para ela, porque dizia que se ensinar a torar as leis de Deus para a mulher, ela vai fazer confusão, vai entender tudo errado, vai ensinar errado. Então, como a nossa querida disse, a mulher não era nem permitido nem aprender e nem ensinar. E quando a gente vê Paulo orientando, olha, quando vocês forem orar em público, ou quando vocês forem profetizar em público, mulheres, vê se vocês têm que cobrir a cabeça, os homens... Então, ele começa a orientar a grande questão que eu entendo que a gente precisa ver no texto, não é se cobre a cabeça ou descobre a cabeça, é que a mulher está junto com o homem, cultuando a Deus. Isso já era um avanço. Está podendo orar em público, está podendo profetizar em público, quer dizer, é um dado tão relevante de como a igreja cristã primitiva lidava com a presença, a participação e o papel da mulher junto com o homem. E o interessante é que o lance do véu é também a questão cultural, porque naquela época, as mulheres, vamos dizer assim, as mulheres da vida, as mulheres do mundo secular, elas andavam sem o véu. Bospavam a cabeça. As prostitutas. As prostitutas. E o véu era um símbolo de que aquela mulher era uma mulher honesta, uma mulher de família, uma mulher direita. Então, Paulo escolheu preservar o véu porque eles estão mais culturais. Mas não significa que no século XXI a gente tem que adotar, é interessante, a gente tem que contextualizar a Bíblia, tem que fazer a interpretação correta. Eu vou precisar para um break, mas depois o papo só está começando aqui, tem mais três blocos pela frente. Hoje essas mulheres aqui estão me ajudando a edificar e a brilhantar esse programa. Você que está aí, não saia. Antenados, vai para o intervalo e voltamos já, já. Estamos de volta para o segundo bloco do Antenados na Geral, lembrando que você pode participar conosco. O telefone da Boas Nolas passa debaixo da sua telinha, anote o nosso telefone, salva no seu Android, no seu iPhone, manda uma mensagem de texto, grava um vídeo no WhatsApp. Queremos a sua participação. Lembrando que esse programa vai estar no nosso canal que temos lá no YouTube. Você vai poder rever, compartilhar, dar um joinha. Temos uma página no Facebook também que você pode ver ali os melhores momentos. É importante, o Brasil assiste esse programa, é importante que você participe. Já quero agradecer a Deus pela sua audiência, dizendo que o patrimônio da Boas Nolas é você nos assistindo e participando aqui do nosso programa. Muito bem, vamos lá. Pastoras, me ajuda aqui. A igreja tinha resistência em ter mulheres à frente delas. Essa resistência era por preconceito ou má interpretação da Bíblia? Como é que a gente pode responder essa pergunta? Será que existe um preconceito ainda? Em relação a isso, a gente falou aqui sobre os tempos antigos, da antiga Palestina, que havia, de fato, um certo preconceito com as mulheres. Já era questão cultural. Mas e hoje em dia? Como é que a gente pode entender essa resistência? Era preconceito ou era falta de interpretação das Escrituras? Pablo, eu vou voltar novamente à questão histórica. Na Igreja Primitiva, como a gente pode ver nas cartas de Paulo, Coríntios, Romanos também, no primeiro capítulo de Romanos, ele cita homens, mulheres, judeus e gentios, do mesmo modo, líderes da igreja. E depois, com o passar do tempo, lembrando que quem escreveu os evangelhos foram homens, daquela cultura e daquela época. E ainda assim, ressalta nos evangelhos a presença, a participação e a importância da mulher. Então, nos primeiros séculos, ela participava em conjunto, mas depois os homens começaram a pensar, inclusive na Igreja Católica, lembrando, para quem está nos ouvindo, não existia a Igreja Católica Romana e protestante naquela época, nos primeiros séculos. E eles começaram a pensar, bom, como é que a mulher, como é que a gente vai escolher a nossa liderança? Ah, vai ser a Bíblia, então vamos olhar para o Antigo Testamento. Nunca seria uma mulher escolhida, porque a mulher era só um pouquinho acima do que o animal. Ela não tinha direitos e deveres. Nem contada era. Não era contada, porque ela não era filha original de Abraão, porque para ser filho de Abraão, tinha que passar pela circuncisão. A anatomia da mulher não permite isso. Você vê que na genealogia, quando é dito ali, fala o nome de homem, não cita mulheres. E quem nasce, nasce da mulher. E a mulher não é necessitada. E Mateus até fala, né, de Raab, ressaltando ali. Já é ali um lampejo dessa boa notícia, né? E aí, nos primeiros séculos, então, tentando organizar quem é essa liderança, tem que ser uma pessoa pura. Tem que ser uma... Bom, a mulher, no Antigo Testamento, é impura quando ela está no período menstrual. Então, mulher não pode ser líder. E daí, toda essa mentalidade da mulher que seduz, como Dalila, da mulher que introduz o pecado, como a Eva, cria-se esse estereótipo de que a mulher não é digna de estar à frente da Igreja de Cristo. Depois vem o celibato, né, que também impede que o homem é puro, ele é consagrado, então, ele não pode ficar impuro com uma mulher. E todo esse pensamento vai sendo regido durante séculos. Então, nós estamos numa caminhada, num êxodo ainda de libertação, né? E eu acho que fazer esse programa é mais, assim, uma oportunidade de a gente estar elucidando tanta gente que ainda não tem esse conhecimento. O Wilson? É, acho que, só voltando um pouco ao que você falou no bloco anterior, sobre a questão de, às vezes, os homens se esquivarem um pouco do seu papel. Eu acho que a questão do exercício da mulher na liderança, principalmente em relação ao Ministério Pastoral, ele está muito mais ligado ao papel dela, ao exercício do papel dela, daquele chamado que o Senhor deu, teve específico a ela, do que ela estar cobrindo o papel de outra pessoa, que seja o homem ou alguma outra pessoa. Porque, de fato, eu creio que não é da vontade de Deus que nós possamos estar no lugar que é de um homem. Então, não é esse o caso, não é nós estarmos ocupando ou fazendo algo que cabe ao homem fazer, mas fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, aquilo que é específico para nós, mulheres, fazermos mesmo, aquilo que cabe a nós fazermos. Ah, o Wilson tocou em uma razão interessante, porque no Novo Testamento diz que a salvação, Deus não faz excepção de pessoas, é para judeu, grego, escravo, livre. Agora, papéis, existem papéis diferentes no meio, tanto no casamento como dentro da igreja, para homem e para mulher, ou os dois podem exercer os mesmos papéis? Agora, ela tocou no assunto de papel. A gente pode entender que existem papéis diferentes, ou todo mundo pode ocupar o mesmo papel dentro de uma igreja, homem e mulher? Olha, eu enxergo claramente que acerca dos dons ministeriais, a palavra é clara. Com relação ao chamado, o chamado, ele é do homem e ele é da mulher. O dom ministerial de pastor é do homem e da mulher. O dom ministerial de evangelista, ele é do homem e é da mulher. Agora, é claro que dentro do seu papel e das suas características femininas ou masculinas, você vai ver o homem e a mulher se desenvolveram de formas diferentes dentro do ministério. E eu acho isso lindo da parte de Deus, porque o homem, ele vai pastorear um homem e vai ser diferente da mulher pastoreando uma outra mulher. E nisso a família vai crescer, por exemplo. Agora, vai ser muito difícil de um homem compreender o coração de uma mulher nas suas lutas diárias com relação à família. Isso não vai acontecer. E a mulher está aí para isso, para desenvolver o seu chamado. Estou aqui dando um exemplo de como que isso acontece, sim, em papéis distintos, porque a mulher, ela vai desempenhar o seu papel e o homem também. Agora, isso não tem a ver com o dom ministerial. E é aí que mora o erro, né? Denominações mais tradicionais e, enfim, pessoas, elas acabaram fazendo uma confusão em relação a isso. Extirpando, excluindo a mulher do dom ministerial. E Jesus nunca fez isso. Deus sempre... Jesus, Deus e o Espírito Santo sempre incluíram a mulher. Tanto é que a mulher, ela é chamada na Bíblia como auxiliadora. E essa mesma palavra no original é concedida pelo Espírito Santo. Então, a Bíblia nunca declarou a mulher como menos importante em relação ao chamado ou em relação ao seu papel. Porém, Deus sempre estabeleceu. Olha, existe sim uma diferença. Porém, essa diferença não diminui a mulher no seu lugar. E é essa falta de entendimento que gerou todo esse preconceito e essa falta de interpretação. A pergunta é falta de interpretação ou é... Qual outro que você falou? Desculpa. A falta de interpretação ou então... O preconceito, né? O preconceito. Então, você vê um precipício chamando o outro e a mulher tendo que brigar mais uma vez. Olha, Deus me chamou também e eu vou desenvolver isso, segundo a palavra de Deus me ordena. Eu acredito numa coisa muito interessante que diz o seguinte, a mulher completa o homem, o homem completa a mulher. Eu acho que até no ministério tem que ser assim. O homem precisa de mulheres ali ajudando no ministério. Exatamente pelo que a pastora acabou de dizer. E quando nós conversamos com uma mulher, é diferente do que essa mulher conversar com um pastor. Ela se abrir porque ela sabe que nós vamos sentir o que ela está sentindo. E nós somos auxiliadoras mesmo, em todos os sentidos, como mulher e no ministério também. Vamos falar um pouquinho sobre submissão, porque eu vejo que também há uma interpretação errada sobre submissão. Às vezes a pessoa acha que submissão é o autoritarismo do homem. Quando, na verdade, a mulher está sobre uma missão, né? E essa missão, na verdade, não é, como a Mayara falou, não é que diminui. A mulher não é menor do que o homem. Tem um papel diferente, mas não é nenhum momento menosprezada nem diminuída. Ela só exerce uma função um pouquinho diferente. Vamos falar um pouquinho sobre submissão. O que significa submissão de uma mulher, segundo as escrituras? É um tema realmente espinhoso, né? As mulheres que são... Algumas ficam bem irritadas com esse tema e outros homens se apropriam dessa palavra de uma maneira inadequada para trazer opressão sobre a mulher. E eu já vi até homens que não eram crentes, mas diziam para suas esposas, ó, mas a Bíblia diz que você tem que ser submissa, né? E usava essa expressão como uma forma de opressão. Então, novamente, voltando à Bíblia, no Gênesis, a gente vê que Deus criou homem e mulher, a sua imagem e a sua semelhança. Quando Deus vê Adão solitário, ele diz, não é bom que o homem esteja só. Mas tudo não era perfeito? Não era o paraíso? Tudo que Deus tinha feito não era bom? Mas não havia completude. O homem tinha alguém que era maior do que ele, que era Deus. E tinha os animais que eram menores do que ele. Ele precisava de alguém que fosse ombro a ombro com ele. Então, Deus cria da sua costela a mulher. E esse texto clássico da Bíblia, no Gênesis, revela de uma maneira contundente o companheirismo que deve haver entre homem e mulher. Então, ser submissa significa ser parceira, estar junto, ser cooperadora, participar daquele processo. Não é realizar atividades inferiores ou atividades pequenas, mas é estar participando. Por quê? Porque a mulher vai trazer características que o homem não tem. Vai trazer um olhar que ele não pode enxergar. Então, quando o homem e a mulher trabalham juntos, e nessa questão da submissão estar nessa mesma missão, significa ter maior probabilidade de êxito naquilo que ambos estão fazendo. Eu creio que a submissão é uma bênção para a mulher. De fato, quando a mulher entende isso, traz até alívio. Como é bom a gente saber que, às vezes, em determinados assuntos da casa, quem tem que tomar a frente, quem tem que tomar a decisão, não somos nós. Dá até um alívio. Ainda bem que não sou eu o homem agora que tenho que tomar essa decisão. Porque o peso da responsabilidade, às vezes, ele é maior para determinadas situações. E cabe ao homem realmente exercer, naquele momento, determinada função, ter alguma atitude, alguma decisão. E eu acho que isso é uma bênção. Quando a mulher enxerga isso como, tipo assim, eu estou no meu lugar. Quando a mulher vê a submissão, ela enxerga. Não é que eu estou em um lugar abaixo. Não, eu estou exatamente no meu lugar. Como ela disse, de auxiliadora. Eu estou junto com ele. E é interessante como a palavra, ela realmente relaciona a mulher como a igreja. Quando o Paulo fala, ele fala que a mulher tem que se submeter ao marido como a igreja, se submete a Cristo. Então, olha que lindo. Nós somos, como esposas, comparados à igreja. E devemos reconhecer nosso marido também como Cristo, como um cabeça sobre nós. E isso é bênção. Nós temos que, de fato, enxergar isso como bênção. Muito bem. Eu vou passar para a Nádia e para a Mayara, mas eu vou precisar para um break. E no próximo bloco, a Mayara e a Nádia, perdão, Nádia, vai estar respondendo um pouquinho sobre a submissão da mulher na igreja e na família. Vamos para o break. Antenados na Geral, volta já, já. Estamos de volta aqui para o terceiro bloco do Antenados na Geral, sempre agradecendo muitíssimo a Deus pela sua presença, pela sua audiência. Nós terminamos o segundo bloco falando sobre submissão. Quero continuar aqui porque eu tive que cortar a minha querida Nádia, lembrei. Vamos lá, pastora Nádia. O que você entende sobre submissão feminina à luz da Bíblia? Hoje, eu entendo, porque teve época que eu não entendia, não. Eu achava que submissão era realmente assim, eu estava sob julgada, né? Então, eu queria impor sempre a minha vontade. Mas hoje, eu entendo que a submissão é estar sob o mesmo contato, a mesma vontade de fazer com o meu marido, fazermos, sermos felizes os nossos filhos e a minha vida também. E dessa forma, a gente glorifica mais a Deus, né? Eu sempre digo lá na igreja que não é o muito amor que vai ajudar no casamento, mas o mútuo amor, né? É o amor mútuo, essa submissão mútuo, esse relacionamento, esse entrelaçamento que faz de nós uma só carne e nos faz, faz através de nós um reflexo, né? Um reflexo de Cristo, que é a relação da igreja com a noiva, né? Cristo e a noiva. É o Efésios, a gente estava falando sobre isso, né? É isso que eu ia dizer. Marido, ame vossas esposas como Cristo amou a igreja e mulheres, respeite o vosso marido. Eu até li um livro falando sobre amor e respeito que fala sobre isso. Amor é o que as mulheres querem e respeita o que os homens precisam. Se os homens querem ser amados, se querem ser respeitados, tem que amar. A submissão é o caminho. E foi exatamente nesse versículo que eu me apeguei e eu aprendi que eu tinha que respeitar o meu marido, porque ele já me amava muito. E me ama até hoje. É tu que estava devendo, então, né? É eu que estava devendo. Então, eu sempre soube que ele me amava muito, mas talvez eu até ficava um pouquinho boba com isso. Mas a submissão da mulher é uma bênção, como a pastora Wilson falou. É uma bênção para as nossas vidas. É uma cobertura realmente espiritual que a gente tem daquele que é a cabeça, né? O nosso varão tomando conta. Qual o nome do seu esposo? Carlos. Carlos, olha aí, você que está assistindo, segue o exemplo do Carlos, quer conquistar sua esposa, não é com autoritarismo, não é com amor, né? Com amor. Você vê a luta, o Carlos lutando, amando, exercendo o amor sobre sua esposa, sobre Nátia. E aí, o que aconteceu? Depois de um tempo, o fruto está colhendo hoje os frutos do amor. Sim, nós temos 42 anos de casados. Olha só, parabéns, 42 anos. É bodas de quê? Já passou de diamante, já está... Esmeralda, não sei. Esmeralda. Eu acredito que foram muitos anos esse conceito sendo pregado de forma errada na mente das mulheres. Então, mesmo na igreja, eu acredito que muitas mulheres ainda têm uma extrema dificuldade em aceitar isso. Porque é passado como se, por muitas pessoas, como se a mulher fosse aquele tapete que o homem pode pisar em cima e ela tem que aceitar tudo e ela tem que dizer sim para tudo. E se não for assim, ela é rebelde e submissa, né? Mas não é bem assim, né? E isso que a pastora contou agora é interessante, porque o que cativa a submissão bíblica é o amor bíblico. Porque quando a mulher recebe esse amor do tipo de Deus, do tipo ágape, ela vai devolver a submissão. Porque assim como é um prazer para a mulher ser submissa a Deus, porque a gente tem certeza de que Ele é bom, também é um prazer ser submissa aos nossos maridos, porque a gente tem certeza de que Ele é bom. Porém, essa visão de confiança sobre o marido, sobre a relação de homem e mulher, ela foi quebrada pela sociedade, pela mídia. E hoje, mesmo a mulher que ela é cristã, ela tem essa dificuldade de enxergar as benesses que a submissão feminina pode trazer. Eu acredito fortemente que é tempo de as mulheres se levantarem e pregarem sobre esse assunto e falarem sobre esse assunto, desmistificar esse assunto, porque esse fruto que a pastora colhe hoje só pode ser colhido porque ela entendeu. E o diabo, ele trabalha justamente aí, porque quando você não entende, você não consegue obedecer. Você só consegue obedecer aquilo que você compreende. Então, como virão se não há quem pregue? É necessário falar sobre isso. É importante esse programa. Eu creio que é a vontade de Deus esse programa a gente ter colocado esse tempo, porque em meio a uma sociedade com ideologia de gênero, com meio a uma sociedade onde os relacionamentos estão sendo desfeitos até dentro da igreja, na sociedade, as pessoas não querem mais casar, estão perdendo essa vontade de cumprir esse papel da humanidade, que é homem e mulher se unir. Então, a gente tem que enfatizar que casamento é de Deus, casamento é um plano divino, casamento é a melhor escolha que o ser humano pode fazer na sua vida, para caminhar com alguém do seu lado que possa amar, respeitar. não é perfeito, sempre digo isso, não existe casamento perfeito, amor é decisão, é uma escolha, não é viver na paixão, a paixão passa, o que permanece é o amor. Então, você que está sofrendo no seu casamento, creia que coloque o cordão de três dobras aí, Jesus, para poder te ajudar, te capacitar a amar, perseverar, porque aqui as mulheres estão contando testemunhos aqui, todas elas casadas, dando testemunho de que é bênção de Deus, que dá para viver bem ao lado de uma pessoa, que é um projeto, é um plano divino para nossas vidas. Então, você que está casado pensando em separar, meu filho, não separe, porque a gente sabe que tem gente passando por isso nesse momento, crises, desesperos, que não sabem o que fazer na vida. Então, aprenda com a Bíblia Sagrada e com o testemunho dessas mulheres aqui, que casamento é a melhor escolha para o ser humano. Vamos lá, mais uma pergunta, quando a mentalidade da igreja começou a mudar em relação ao papel da mulher no Ministério Pastoral e como se deu essa mudança? Vou perguntar aqui à Nádia, porque ela tem aqui uma estatística, trouxe uns bolsos aqui para a gente, de como que começou essa mentalidade da igreja. Diga aí, Nádia. É, eu estive vendo que as igrejas anglicanas já começaram a ordenar mulheres desde 1985, antes as luteranas também, em 1983, que as presbiterianas não ordenam mulheres, que metodista do Brasil, desde 1970, ordenam as mulheres e a primeira bispa em 2001 já. E a Convenção Nacional das Assembleias de Deus no Brasil, desde 2011, também estão ordenando mulheres. Do século XIX para cá, começou esse avanço? Começou esse avanço. As igrejas batistas brasileiras já desde 2014 e a nacional ainda não. Embora nós, eu e a pastora Wilson, somos de uma igreja batista consagradas na própria localidade, pelo nosso pastor. Então, nós exercemos o pastoreio porque cuidamos de mulheres, de crianças e de casais com tudo aquilo que Deus tem nos dado de amor e passar a nossa vivência mesmo. E a maior população no Brasil é de mulheres, mais do que homens, existem mais mulheres do que homens. E nas igrejas locais também, se a gente vê a maioria das igrejas, o predomínio da membresia é feminino. Estou vendo aqui, para começar pelo programa. E essa mentalidade, qual o benefício, Wilson, que você acha que a igreja recebeu com essa mentalidade de colocar a mulher em um cargo de liderança? Que tipo de benefício a igreja recebeu que não tinha antes da ordenação feminina? Eu vejo que o lado feminino, o coração feminino, o tato feminino, a percepção feminina, ela ajuda muito na sensibilidade da própria igreja, em perceber coisas que o homem não percebe. Acho que a mentalidade feminina, ela trouxe um benefício assim, sem igual para a igreja. Com certeza, essa sensibilidade, mulher é sensível a algumas coisas. E eu creio muito também, me lembro muito de Maria, com o coração quebrantado, Jesus disse que onde fosse pregado o Evangelho, iria falar dela. Então, se Jesus falou isso, é porque uma mulher foi muito importante no ministério de Jesus. E eu acho que a mulher tem muito essa característica de ser adoradora, tem um coração quebrantado mesmo, e eu acho que principalmente no pastoreio de outras mulheres. Eu acho que principalmente nisso, estar junto, vocês estavam falando sobre a questão do casamento, e isso é tão importante, eu vejo bem, quando eu me casei nova, com 19 anos, e muita gente fala, nossa, mas você casou tão nova, às vezes perdeu um pouco da sua juventude, mas olha, gente, do fundo do meu coração, foi a melhor decisão mesmo da minha vida. E ao casar, eu sabia que eu estava casando para um cumprimento de um propósito, eu não estava casando apenas para eu fazer ele feliz, ele me fazer feliz, era para um cumprimento de um propósito. Meu marido tinha um chamado pastoral, e eu também. E eu vi que nós dois estaríamos unindo os nossos chamados mesmo para o cumprimento de um propósito, para o pastoreio de vidas, e eu estaria ali como a disjuntora dele, estaria como braço direito, auxiliando ele no pastoreio dos irmãos na igreja, de fato, a condução da igreja, eu estaria auxiliando ele no papel dele também. E isso é uma bênção, de fato, eu vejo que a mulher, ela faz muita diferença. A gente pode se lembrar de Débora no Antigo Testamento. O Senhor, mesmo no Antigo Testamento, nós tivemos uma única juíza ali, que foi Débora, que fez toda a diferença naquela época. A rainha externa também fez a rainha externa. Só um minutinho, assim, para pegar o gancho aqui da minha colega, né? É que a gente vê na Bíblia, apesar de toda a cultura que a gente já comentou, que era contrária a essa figura da mulher, essa compreensão da mulher que a gente tem hoje, mas a gente observa que Jesus revela a Marta que ele era o filho de Deus. revela a Samaritana que ele é o Messias esperado. E revela a Maria Madalena que ele é o ressuscitado. A Tsunamita que ele era o Messias. Então, apesar da cultura, não considerar, por exemplo, o testemunho de uma mulher não tinha poder jurídico nenhum. E, ainda assim, ele confia a essa mulher, essa grande notícia da ressurreição. No caso da Igreja Metodista, que eu participo, o pastorado, ele é independente da mulher ser casada, do marido ser pastor. Eu tenho várias colegas que não são casadas, mas exercem o ministério pastoral. E aí, nesse caso, elas exercem para toda a igreja. Não especificamente, assim, para um grupo de mulheres ou para um trabalho de crianças, mas pastoreando mesmo o rebanho do Senhor. E, vem cá, vocês como pastores já encontraram alguma resistência? Começar aqui pela Mayara. Porque, como não é algo antigo, é algo novo, do século XIX para cá, como é que vocês, como pastoras, encaram a resistência? Qual o argumento? Já passou, Mayara, por alguma resistência? Foi até engraçado. Um olhar diferente de alguém. Oh, pastora? Mas, espera aí, onde está escrito? É muito engraçado, porque nós estávamos conversando sobre isso, a pastora, antes de entrarmos e conversando sobre que essa resistência ainda existe, não só por parte de homens, mas também por parte de mulheres. Às vezes, a gente acha que não, que é só por causa de outros homens, mas existem mulheres ainda que não concordam com a posição de pastoras e de liderança feminina. Eu já vivi situações bem engraçadas. É porque eu sou uma pessoa muito tranquila para muitas coisas. Eu não sou muito... Eu acho que a gente tem que ser assim, né? Jesus era assim, mas já passei por isso e, na verdade, fui pregar numa igreja bem tradicional em que não se aceitava o ministério pastoral feminino. E eu fui pregar num culto jovem, na verdade, foi a liderança jovem que havia me convidado nesse dia. E eu fui saber a caminho do lugar, que assim, que eu não sabia que eles não reconheciam, na verdade, o chamado pastoral feminino. E aí, quando eu cheguei lá, eu percebi certas caras, no caso do pastor local e tudo mais, a igreja recebeu bastante bem. Mas essas situações, elas acontecem, né? Eu acredito que... É a gente testemunhando Jesus, é a gente testemunhando quem ele foi, a sua paz, a sua luz, que a gente consegue quebrar. Jesus, ele veio quebrando muita coisa, né? Ele era no poço ali com a mulher samaritana. Aquilo ali foi... As irmãs aqui citaram exemplos, todos exemplos. Jesus, ele veio para quebrar o paradigma. E a gente continua aqui até hoje quebrando paradigmas, né? Então, há situações em que são um pouco constrangedoras, assim, às vezes a pessoa não recebe a palavra que você está pregando simplesmente pelo fato de você ser mulher e alguns tratamentos diferentes, às vezes, também. Quando isso não deveria existir na igreja de forma nenhuma, mas... É o que a gente tem que lidar. Deus usa quem quer. Quem somos nós para limitar o poder de Deus? Porque, às vezes, o cara quer limitar, quer colocar Deus dentro de uma caixinha. Deus usa quem quer, ele é Deus, né? No culto das mulheres que nós temos toda semana na igreja, eu tenho muitos homens que adoram o culto. Dezoito horas, quer dizer, ele poderia não estar com a gente, mas eles gostam de estar ali, porque sabem que nós estamos falando da palavra de Deus com muito amor, né? Então... Que bacana. Olha, tem mais um bloco, você que está aí ligadinho, eu vou precisar para um breve break, mas nós vamos fazer um grande resumo no quarto e último bloco. Não saia daí, que Antenazos na Geral volta já, já. Antenazos na Geral está de volta aqui para o quarto e último bloco, sempre agradecendo muitíssimo a Deus pela sua presença, pela sua audiência. Muito bem, vamos fazer um resumo aqui da imagem da mulher na obra de Deus e no seu papel na igreja. Vamos fazer um resumo. hoje, Glaucia, como é que você encara essa imagem da mulher na igreja brasileira e no papel da obra de Deus? Se não fosse a mulher no nosso meio, se não fosse a mulher no meio da igreja, a igreja ia ter uma perda muito grande, né? Acho que a perda seria incontável, porque o homem, ele não tem essa capacidade. A mulher faz mil coisas ao mesmo tempo. Eu falei aqui no início, eu admiro a mulher, a minha esposa, ela arruma a casa, tem um tempo para mim, ela trabalha na igreja, ela tem um ministério, prega, canta, ainda faz comida. Meu Deus, eu fico até sem graça, né? A mulher, ela tem essa capacidade, essa multifunção que Deus colocou dentro dela, né? Essa capacidade. O que você acha, essa imagem da igreja, a importância da mulher na igreja brasileira hoje em dia? Eu vejo que é fundamental o papel de homens e mulheres na igreja, no corpo de Cristo. O corpo de Cristo, ele é formado de todos, é aberto para todas as pessoas, né? E, como nós já dissemos no programa, as pessoas trabalham para Jesus pela vocação que recebe, pelos dons que recebe, independente de serem homens e mulheres. Se a gente pensar numa igreja retirando todas as mulheres, o que é que sobraria? Então, é justo, é legítimo. Até porque o maior número da igreja é de mulheres. Então, é justo e é legítimo que ela não fique só na cantina fazendo bolo, ou não só cuidando de crianças, ou não só fazendo trabalhos que aparentemente são secundários, apesar desses também serem muito importantes. Mas, no corpo de Cristo, homens, mulheres, judeus, gentios, todos somos iguais e ela também deve e pode ocupar esse espaço pastoral, se for chamada para o Senhor, para essa missão. O Wilson. É interessante, né? Eu acho que uma das coisas fundamentais é saber que a mulher, quando ela, no exercício pastoral, na função pastoral, ela não está ali falando na autoridade dela. Eu acho que mais importante do que mostrar, estar uma mulher ali, é que ela está na autoridade de Deus. A palavra que é liberada ali não é a palavra dela, é a palavra de Deus. O que fez a diferença com Débora foi, de fato, que ela estava ali falando a palavra de Deus. E o povo, na época, o exército foi levantado na época com base na palavra de Deus que havia sido dita através dela. Então, eu acho que mais importante aí é que nós somos apenas instrumentos. Somos meios, assim como um homem, também é um instrumento de Deus para falar. E eu realmente acho que a mulher, ela pode ser, assim como um homem, usada pelo Senhor para exercer o ministério pastoral, para liberar a palavra, uma vez que essa palavra, ela vem de Deus, ela não é de nós mesmas. Ela é do Senhor. Então, daí a importância dessa palavra. Mayara. Eu vejo que, claramente, Deus está revolucionando o momento que a mulher está vivendo no Evangelho. Eu vejo que nunca a mulher foi tão usada como ela tem sido usada. Nós vemos hoje pregadoras se destacando, pastoras, ministras da nação brasileira se destacando. E eu acho isso lindo, porque Deus está nos chamando e nós estamos atendendo. Eu vejo como estivéssemos crescendo cada vez mais, porque a mulher, ela tem essa sensibilidade aguçada e eu vejo que a gente está ouvindo o chamado do Senhor cada vez mais. Então, que cresçamos em fazer o Senhor conhecido, que cresçamos em graça, em sabedoria, porque a mulher, ela forma, ela é meio que uma mãe da sociedade, né? Ela forma famílias, ela forma igrejas. E eu vejo que estamos vivendo um momento muito bom como mulheres, como cristãs, construindo a igreja de Deus. Nádia. Bem, como quando Deus fez tudo, estava tudo prontinho, daí ele pôs o homem para dormir, porque ele falou, calma, aí eu vou fazer agora a coisa mais linda que tem na natureza. E fomos nós. Então, eu creio que nós, mulheres, abrilhantamos o mundo. E no pastoreio, nós fazemos uma parceria muito legal, porque o homem não é bom que fique só. É, muito boa essa conclusão. Eu queria ouvir de vocês, assim, a gente falou muito do ponto positivo. Agora, vocês acham que existe algum ponto negativo que a gente possa abordar? Queria ouvir de vocês, ainda está chegando no finalzinho, mas vamos lá, vamos lá. Olha, eu até queria falar realmente sobre isso, porque, às vezes, nós estamos numa geração que busca tantos palcos, busca tanto estrelismo, né? E querem fazer aquilo que é visto. Às vezes, aquilo que todos vão ver, todos vão aplaudir. E, às vezes, o papel da mulher, até mesmo no pastoreio, às vezes, ele, às vezes, é escondida. Às vezes, ele é lá fazendo algo importante, mas que, muitas vezes, as pessoas não veem. Eu, como pastora de crianças, muitas vezes, não sou vista. Não estou lá na frente, sendo vista. Muitas vezes, as pessoas, até a gente estava comentando, nossa igreja é uma igreja muito grande. E, às vezes, as pessoas entram e nem sabem que existe o trabalho com crianças que tem lá, quase 500 crianças que nós acompanhamos. Às vezes, as pessoas nem sabem, mas é um trabalho importante. Então, a mulher, muitas vezes, ela não estará no palco. Ela não estará sendo vista, mas ela vai estar exercendo um papel fundamental ali, mesmo as escondidas, né? Então, acho que é importante nós entendermos bem que a importância da mulher, isso que nós temos conquistado, é mais do que estar à frente, sendo visto, estar nos palcos. É cumprindo o nosso papel, exercendo a nossa função, exercendo o nosso chamado, onde o Senhor nos colocar. Gláucia. Eu vejo que as mulheres, se não tiver muita sabedoria para lidar com o chamado... A TPM atrapalha, às vezes, no ministério. Olha para algumas mulheres mais do que as outras. O que ela faz? A pastora faz quando me dá a TPM? Ela bota todo mundo em exortação, brincadeira. De saber conduzir o tempo para a igreja e o tempo para a casa. Isso que você comentou da sua esposa, né? Que ela consegue ter essa sabedoria no lidar. A mulher que exerce o ministério pastoral também deve ter esse cuidado. Às vezes, a gente é seduzido a se dedicar tanto à obra de Deus que a gente esquece das outras coisas, né? Então, ter sabedoria. Gente, é incrível. Tem um livro muito importante do pastor, a Márcia Ribeiro, que chama O Papel da Esposa de Pastor, e ali também uma esposa de pastor ou pastora também, né? E aí, muito engraçado, ela fala algo fundamental. Primeiro papel da esposa de pastor, qual é? Ser esposa. E é engraçado, porque, de fato, às vezes, a pastora, às vezes, se esquece, né? No meio de tantas funções, se esquece dos seus papéis principais de ser esposa, que é aquele seu espaço como esposa, não vai ser substituído por ninguém. Como mãe, não vai ser substituído por ninguém. Então, de fato, a gente tem que cuidar disso sem se esquecer do nosso primeiro ministério, que é a nossa família. Isso foi muito bem colocado, né? Porque é importante, a pastora, hoje, tem muitas pastoras que ficam na frente de igreja, às vezes, ela acaba cuidando mais da igreja e esquece do principal papel, que é ser esposa. A família, na verdade, é o primeiro ministério nosso, né, Nádia? É, eu creio que a mulher, Eva, ela tinha lá um espírito que enganou. Por isso que ela... Então, hoje, a gente tem que tomar cuidado com algumas mulheres que ainda não perceberam que nós agora temos um espírito da verdade, que não vai nos ajudar a ser enganadas. Por isso que as mulheres têm que prestar atenção. Também podem estar sendo enganadas, mas pedir para o Espírito Santo ajudar a ser a mulher ajudadora mesmo. O equilíbrio é o sucesso, né, Mayara? De todas as formas, inclusive no emocional da mulher, porque a mulher, atuando no ministério, ela também, como toda mulher, ela somatiza muitas coisas no emocional. Então, a mulher, ela é intensa. Se ela tiver que chorar, ela vai chorar. Se ela tiver que estar desesperada, ela vai se desesperar também. E Deus é perfeito, porque nisso, a figura do homem na família ajuda muita coisa, porque o homem, ele vai trazer esse equilíbrio para a mulher. Assim como a mulher vai trazer o auxílio para o homem, o homem vai trazer esse equilíbrio para a mulher. Na minha família é muito assim. Meu marido, ele atua como essa pessoa que me sacou de falar assim, calma. Isso é verdade. Agora. Acontece lá também. E me auxilia também nesse papel de esposa e de pastora. Eu vejo que isso é um ponto que é complicado de a mulher lidar, né, esse lado emocional, esse lado sensível, de a gente equilibrar para que a gente não tome para a nossa própria vida, às vezes, os problemas do ministério, que nós enfrentamos tantos, né? Agora, vocês acham que o lado emocional feminino, a TPM, a sensibilidade, pode atrapalhar no exercício ministerial, no momento? Porque o homem, muitas vezes, consegue controlar mais, porque o homem é um pouquinho mais racional que a mulher. Mas atrapalha, Glaucia? Você que é pastora. Eu acho, eu já estou no Ministério Pastoral, já tem quase 25 anos, né? Então, já está calejado, já está. Então, a gente não precisa perder a sensibilidade, que faz parte da nossa natureza. Mas eu acho que, acima de tudo, é você descobrir que não é você que faz aquela obra. Essa obra é de Deus. Então, quando eu atendo alguém no gabinete, por mais complexa que seja a situação, e eu posso chorar junto com a pessoa, orar junto com a pessoa, mas quando a pessoa vai embora, e quando eu oro com a pessoa encerrando aquele momento, eu realmente entrego aquela situação nas mãos de Jesus. Eu falo, Jesus, eu não posso fazer muitas coisas, aquilo que eu posso, eu vou estar encaminhando. Mas o que eu não posso fazer, Jesus, cuida o Senhor. Então, eu acho que a gente tem até a compreensão de até onde eu posso ir como ser humano, como pastora, e até onde é o pastor das nossas almas, que vai concluir aquela história. Eu acho que também, nessa questão de ser emotivo, emocional, eu tinha uma pastora que falava muito assim para mim, escolha pelo que você chora. Tem hora que você vai ter que decidir para isso. Aqui vale as minhas lágrimas. Então, realmente, a TPM, às vezes, faz nós nos tornarmos sensíveis demais, choronas para algumas coisas que, às vezes, não precisava de ter nossas lágrimas. Pode relevar, a gente tem que se tornar realmente um pouco mais cuidadosa. Isso vale a pena chorar? Vale as minhas lágrimas. Realmente, a gente precisa ter esse cuidado. Eu gostei dessa dica, né? Escolher. Fazer as escolhas. Anda por fé e não por vista. Olha, pastoras, eu quero agradecer muitíssimo a presença de vocês. Foi uma benção. O papo foi muito edificante. Tenho certeza que o Brasil, hoje, foi muito abençoado por essas mulheres aqui que trouxeram instruções positivas e pertinentes para o mundo que a gente vive. E você que está aí nos assistindo, obrigado, um beijo grande e até a próxima! O que é seu, nada que vem de mim quero manter Sou um ser humano, mas escolho onde viver Pelo Espírito Escolho estar na casa do Pai Selando um novo tempo, vivendo um ano Eu prefiro te ouvir E cumprir o meu chamado Espírito de Deus